Bom dia. Eu fiz café pra gente, tá com fome? Eu achei que tivesse depois da noite de ontem. Olha, eu confesso. Assim que você pegou no sono, eu saí debaixo dos lençóis. De massinho, né? Sem fazer barulho. Eu embaixo comi alguma coisa. Mas o problema foi quando eu voltei, né? Eu não conseguia mais dormir, eu ficava só te olhando. Você é muito linda. Eu achava que eu sabia o quanto você era bonita, mas vendo você na minha cama, vestindo uma camisa minha, dormindo, eu pirei. Eu não estava preparado pra isso. Passei a noite inteira só fazendo carinho em você. E você nem percebeu, né? De vez em quando você esboçava algum sorriso, mas eu achava que era um sonho que você estava tendo. Não sei. Olha, eu sei que dá cedo pra falar essas coisas, né? Foi a primeira vez que a gente dormiu junto, mas... Eu acho que noites como essa tem que se repetir todo dia. O que você acha? Não vamos deixar isso acabar, não. Tá? E aí E aí E aí Amém.